Música 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 Eu vou lixar isto, então diga agora depois. Vamos então, vampiro, what? Põe, vampiro, what? Põe, põe, o que é que é? Esperadora! Eplepsia, vamos embora. És tu primeiro. Sou eu? Começo eu? Ok. O Primeiração de Barcelona decidiu divulgar o seu cartaz de 2015 de uma maneira original. Através de um jogo para iOS e Android que vai revelando as bandas que tocam no festival conforme o jogador progride. Os preguiçosos podem ficar a saber que o festival espanhol que decorre de 27 a 30 de maio vai contar com, entre outros, Black Keys, The Black Keys, The Replacement, Slitterkini e Strokes, entre muitos outros. Quanto à edição que decorre no Porto, ainda estamos à espera de novidades, mas deixem-me acrescentar que muitas vezes há bandas que se repetem, que vão à Primavera em Barcelona e que vêm cá depois ao Porto. Ah pá, que fixe! É? Tu estás a olhar... Tu estás a olhar para mim como se fosse a primeira vez na vida a falar sobre isto. Não, já conheço. E este o jogo ainda por cima. É um bonito jogo. Podes continuar, Rita? Eu vou ficar aqui só... Ok, eu estava a pensar em fazer aquela cena... Mas não vou fazer. Faz lá, faz lá. Então vá. Ai, 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 ai... Um, dois e três. Valeu! Batito muito tu aí, muita coisa. Não, não, não. Só deixar... Sense Star, que vai ser a Jean Grey, de X-Men Apocalipse, a atriz Sophie Turner, mais conhecida pelo seu papel em Game of Thrones, vai representar a Irelina no próximo filme da série. Outros nomes que também se juntaram ao elenco foram o de Alexandra Sheep, para o papel de Storm e Ty Sheridan como Cíclope. Ciclope, oh meu Deus, Jorge! Sabem o quê? Eu disse que era ciclope e o Jorge, que é quem escreve o programa, disse que... Não, não, diz ciclope, Rita. Diz ciclope. E eu, não, mas eu acho que é ciclope, Jorge, é sério. Não, não, é ciclope. P, I, C de cedilha, A para ti, Jorge. Mas, mas já passou. E por falar em novas caras, que era disso mesmo que estávamos a falar, novas caras para super-heróis, Melissa Benoist, do Glee, vai ser a Supergirl na nova série que o canal norte-americano CBS está a produzir. A série está a ser escrita e produzida por Greg Berlanti, o responsável pelas séries Arrow e The Flash. É esta, amiga. É Flash ou Flash? Sim, é muito bonita. Flash ou Flash, é agora? Tem que ligar? Não, não, não. Vou chamar nomes ao Jorge. Pergunta ao Jorge. Pergunta ao Jorge. Jorge, olha. Jorge, olha. Não faz hoje, hoje não faz. Se calhar está bom. A Microsoft acaba de revelar a HoloLens, uma espécie de realidade virtual que vai funcionar com o Windows 10 e permitir aos utilizadores interagir com hologramas. Muito bonito. É espetacular. É incrível e diz quem experimentou que funciona mesmo. Vejam as imagens e sejam bem-vindos ao futuro. Olha lá. Tecnologia está todo ao nosso. Nós usamos isso em todos os aspectos de nossas vidas. Isso nos permite fazer incríveis coisas incríveis. Mas o que se puder irmos mais longe? 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 O que seu mundo digital está misturado com o seu mundo real? O que se puder irmos mais longe? Agora, nós conseguimos. Este é o mundo com holograms. O que eles nos permitem fazer? No formas de visualizar o nosso trabalho. Eu tenho uma ideia para a fulgão. No formas de compartilhar ideias com os outros. Como está tudo indo? Eu só colocei os imagens em um drone. Perfeito. Mais maneiras de jogadores. No formas de ensinar e aprender. Então, colocamos a nova caixa em lugar do antigo. Agora o que? E tira aqui e aqui. No formas de colaborar e explorar os lugares que nunca foram. Olha essa formação. Vamos fazer uma olhada. E no formas de criar as coisas que nós imaginamos. Porque quando você muda a forma que você vê o mundo, você pode mudar o mundo que você vê. Isso é o Microsoft HoloLens. E no palavras. E no palavras. E no olhar. E no example. E no brutally.